Nove horas, doze minutos, agora eu vou trazer um caso de um mistério. Um terapeuta, ele foi encontrado morto dentro da sala onde atendia pessoas carentes. Segundo a investigação, ele foi assassinado a facadas. E tem mais, há indícios de que ele tentou lutar contra o criminoso. O atendimento era feito numa igreja e na sala ao lado acontecia uma reunião. Só que ninguém ouviu nada. Eu vou chamar o repórter Clarisson Kawa da Rede Massa ao vivo para trazer os detalhes. Ô Clarisson, caso misterioso, imagino que agora vai ser aquele trabalho de formiguinha da polícia para conseguir chegar até os autores e a motivação desse assassinato. Existe alguma pista que possa levar a polícia a dar esse primeiro passo? Ô Clarisson, bom dia. Olá, bom dia, Darlison. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Existe sim. Segundo as informações, acabei de conversar com o advogado de defesa. É um adolescente de 17 anos que deve se entregar daqui a pouquinho aqui na delegacia em Ponta Grossa. Segundo advogado, a vítima estava assediando este jovem durante as terapias. Segundo as investigações da Polícia Civil, Luiz Carlos Vantroba, de 39 anos, foi morto com mais de 30 golpes de faca. Tudo aconteceu ontem à tarde em uma sala que era cedida pela paróquia da Igreja Católica aqui de Ponta Grossa para este profissional atender a comunidade mais carente aqui da região. Segundo as informações, ele atendia toda semana as famílias aqui da cidade. E ontem, em determinado horário, ele ficou muito quieto. Momento em que as outras pessoas que estavam em uma reunião da Igreja Católica e uma sala ao lado, notaram que ficou muito quieto a sala. A hora que eles se depararam, escorria sangue pela porta. E ao abrirem a sala, notaram que a vítima já estava morta. Havia muito sangue nesta sala e pelas investigações da Polícia Civil, houve uma luta corporal. O que chama a atenção é que em nenhum momento ele gritou por socorro para que as outras pessoas escutassem e ajudassem ele no momento em que estava sendo golpeado com a faca pelo criminoso. Segundo as investigações da Polícia Civil, este adolescente aí frequentava esta sala e deve se entregar daqui a pouco aqui na delegacia e prestar depoimento ao delegado. O terapeuta atendia aqui a comunidade, ele era ex-seminarista e participava de programas em uma rádio católica e também dava palestras para profissionais aqui da cidade e também para catequistas. A diocese de Ponta Grossa lamentou o fato e a paróquia também lamenta e presta condolências aos familiares. O corpo está sendo pelado em Ponta Grossa e será sepultado no final da tarde de hoje. O corpo está sendo pelado em Ponta Grossa e será sepultado no final da tarde de hoje.